Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de sociologia. Isso mesmo, todas as semanas nós nos reencontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para discutirmos, debatermos, falarmos de diversos assuntos com os quais a sociologia contribui. Então, hoje não vai ser diferente. Então, nós, para começarmos a aula de hoje, nós precisamos estar muito bem preparados, não é verdade? Então, vocês já estão acostumados a fazerem toda a preparação com a qual todas as semanas eu oriento. Então, antes de partirmos para a preparação, peço a vocês que se acalmem, se tranquilizem e, para quem já está preparado, com o caderno na mão, já vai logo colocando o tema da aula de hoje, que é o trabalho no futuro, está aí na tela para vocês verem, que é o tema que nós vamos discutir e apresentar durante os próximos minutos, que são aqueles minutos que muitas das vezes são muito poucos, porque a gente tem muita coisa para falar, mas que são suficientes. Afinal de contas, não temos muito tempo para ficar discursando e falando sobre os assuntos com muita profundidade, mas sempre procuramos trazer para vocês os dados mais importantes e mais relevantes que possam fazer com que vocês reflitam com mais clareza e com mais lucidez a respeito dos diferentes temas que a sociologia nos oferece. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, é o seu primeiro contato de trabalhar conosco, não está habituado com essa forma de trabalhar, prepare-se. Hoje nós temos surpresas para vocês e para vocês que já estão acostumados, também prepare-se, teremos surpresas. Mas antes das surpresas, vamos lá à nossa preparação? Isso mesmo, nossa preparação é aquela em que eu peço a vocês para pegar o caderno, pegar o livro, se preparar, afinal de contas, vocês são trabalhadores. O assunto da aula de hoje fala de trabalho, como o assunto das últimas aulas, estamos falando de trabalho. E vocês, enquanto estudantes, também são trabalhadores e trabalhadeiras. Então, é fundamental estar com as ferramentas de trabalho na mão. Para quem já está aí acostumado, já está todas as semanas aqui nos acompanhando, sabe que precisa de um caderno, de um livro, de um lápis, de uma caneta, de uma borracha. E para você que está chegando pela primeira vez, dou aquele tempinho rápido para você buscar esse material, porque não dá para assistir essa aula sem ter esse material na mão. Afinal de contas, sempre tem alguma coisa para vocês anotarem. Isso aí. Agora que está todo mundo junto, todo mundo com o caderno na mão, todo mundo preparado, coloque a data de hoje. Registre a data de hoje. A data de hoje é importantíssima, porque ela é sua referência de que todas as semanas você está aqui conosco acompanhando aula a aula, resolvendo todos os exercícios que nós propomos. Isso mesmo. Já colocou a data de hoje? Agora, coloque logo abaixo da data de hoje o nome da disciplina. A disciplina é sociologia. Isso. Coloque o nome da disciplina aí, sociologia, e aproveite que já está com a mão na massa. Coloque o nome do professor logo aqui embaixo, que está aqui, escrito na tela. Coloque o nome do professor também. Agora, sim, está todo mundo junto. Todo mundo, os que estão chegando hoje pela primeira vez, os que já estavam, estão todos agora paramentados com todos os seus aparelhos de trabalho. Aparelhos, professor? Sim, você tem agora um aparelho eletrônico que também é sua ferramenta de trabalho. Então, já que estamos todos prontos, vamos para a nossa próxima etapa da preparação. É quando você escolhe um lugar confortável, mas confortável não a ponto de você dormir, como eu sugiro aqui uma proibição, para acompanhar esta aula. Mas pode ser um sofá, pode ser uma mesa, com uma cadeirinha em algum lugar, pode ser sentado na mesa da cozinha. Mas tem uma coisa que eu peço para vocês sempre terem em mãos, que é a sua garrafinha d'água, a sua água. Importantíssimo ter sua água próxima, para que você possa acompanhar a aula até o fim, de forma hidratada, sem ter aquele sono, sem ter aquele desgaste desnecessário. Feito isso, já está com água na mão? Excelente. Pode botar água no copo, levar uma garrafinha, não tem problema. Você que está chegando hoje, é importante a escolha desse local, desse lugar, para que você possa estar concentrado e concentrada, com a atenção suficiente para acompanhá-lo até o final. Por isso que eu sugiro essa proibição, que você pode até escolher, eu não tenho como impedir você de fazer isso, mas eu sugiro que você não assista a esta aula, e tudo que a gente vai apresentar, deitado à cama. Você vai acabar adormecendo, e nós queremos que você fique atento, e concentrado, e concentrado até o final da aula. Está bom assim? Então, estão todos aí já preparados. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, é importante lembrar que a próxima etapa da nossa preparação é aquela que eu lembro a todos vocês, o quanto que eu sou grato por vocês me receberem em vossa casa. Sim, todas as semanas nós estamos aqui juntos, mesmo separados, e vocês abrem as portas da vossa casa para que eu possa entrar com mais uma aula. E eu também me sinto muito satisfeito por estar recebendo vocês na minha casa. Porque na medida que a gente abre aqui o microfone, essa câmera de vídeo, a gente começa a conversar, nós estamos entrando em nossas casas. Então, isso é importantíssimo, o quanto que vocês me recebem, e eu recebo vocês aqui. E por falar em receber, é claro que eu vou pedir a cada um de vocês, que já estão inscritos no canal, que falem com seus colegas. Afinal de contas, esta aula não está apenas sendo transmitida pelo Google Meet, ela também é transmitida pelo YouTube. E se ela está no YouTube, é natural que eu chegue perto de vocês e fale. Inscreva-se no canal. O canal foi feito para vocês, pensado tudo minimamente em vocês. Então, inscreva-se no canal. Se você já está inscrito, maravilha. Isso aí, muito obrigado. Mas se você está chegando aqui hoje e não está inscrito, ou você sempre assiste as aulas e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Aproveite para ativar as notificações aqui clicando na nossa campainha. É, para mim é campainha. Para vocês podem até ser sinos, mas para mim é campainha. Por que campainha? Porque avisa que tem alguém chegando na sua casa, não é isso? Então, sou eu chegando com uma nova aula. E, por final, se no final foi tudo bem, apresentou novas ideias, coisas novas surgiram na mente de vocês, gostaram? Dê aquele like. Isso mesmo. Clique em gostei para que nós possamos crescer juntos, afinal de contas, o canal é nosso. E quanto mais pessoas conhecerem o trabalho que todos nós fazemos, melhor. Porque dessa forma nós todos crescemos e eu quero ver vocês cada vez mais bem preparados. está bom assim? E, por último, não menos importante, é o momento em que eu peço a vocês para pararem um instante e olharem ao redor, olharem para o seu próximo, para aquela pessoa que está do teu lado. Isso mesmo. Vamos ser caridosos e caridosas. Vamos ser fraternos e fraternas. Vamos abrir os nossos corações. vamos permitir que a gente seja solidário com aquele que mais necessita. E necessita de quê, professor? Necessita desta aula. Afinal de contas, você que está matriculado em uma das turmas que eu dou aula, provavelmente conhece alguém que não está acompanhando a aula por diversos motivos. Compartilhe o link desta aula com essa pessoa, mesmo pelo WhatsApp. Incentive-a, estimule-a a assistir às aulas. Afinal de contas, nós já ultrapassamos metade do ano letivo. Estamos caminhando para o final do ano letivo. É importante todo mundo chegar junto no mesmo nível, ou pelo menos próximo, para que ninguém possa, depois, ficar para trás. Então, vamos ajudar uns aos outros. Vamos ser caridosos, solidários e fraternos uns com os outros. E mesmo que seja alguém que seja de outra turma, de outro colégio, ou mesmo um vizinho, uma vizinha, uma pessoa conhecida, que seja adulta, não frequenta nenhuma escola nesse momento, mas que se interesse pelos temas que a gente apresenta aqui, compartilhe também esta aula com quem você achar que deve compartilhar. Está bom assim? Estamos de acordo? Posso contar com vocês? Sabia que poderia. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Sim, eu apresento para vocês o trabalho no futuro. Já pararam para pensar nisso? Pois bem, hoje eu falei que teríamos muitas surpresas. E a surpresa de hoje é que eu vou dar um espaço para uma outra forma de se apresentar à aula. Eu não vou apresentar à aula para vocês. Eu trouxe para vocês um documentário. Um documentário em que vocês vão ter a oportunidade de identificar, ao longo de toda a aula, através de tudo que vai ser apresentado no documentário, como que os avanços tecnológicos, que é uma das coisas que nós conversamos na última semana de aula, tem transformado o mercado de trabalho atual e o futuro. O futuro ao qual pertence a vocês. Afinal de contas, vocês estão aqui assistindo a essa aula, segundo ano, no Sino Médio, daqui a pouco está no terceiro e daqui a pouco já está no mercado de trabalho. Então, o documentário vai falar de forma bem clara. É um documentário bem tranquilo que vai fazer vocês abrirem a mente para diversas possibilidades para o mercado de trabalho ao qual vocês estão inseridos. Então, aproveitem bem o documentário. Depois do documentário, eu volto novamente. Vou assistir o documentário todo dia com vocês, sem problema algum. Vou estar aqui. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta. comentem lá no chat o que estão achando. Façam. Explore bastante todas as informações que forem apresentadas e comentem. Comentem no YouTube o que vocês acharam, como foi o documentário, se vocês já tinham pensado nas coisas que foram apresentadas. E depois do documentário, a gente volta para falar sobre aquelas nossas palavras-chave, que elas vão existir ainda, e também daquilo que é importantíssimo, o registro da nossa atividade, nosso exercício de fixação. Então, vamos lá. Eu vou sair um pouquinho da tela. Nós vamos entrar com o documentário e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aí. Já estamos indo. Já chegando. Já chegando. Agora sim. Vamos assistir. O futuro reserva uma vida diferente. As tecnologias de hoje serão obsoletas em pouco tempo, assim como algumas de cinco anos atrás já são ultrapassadas hoje. Ao mesmo tempo, uma volta ao passado é proposta por necessidades como a de uma vida mais saudável e sustentável. Tudo isso certamente vai revolucionar o modo de viver e também o de sobreviver. O nosso ganha-pão, o trabalho, já passa por uma revolução que acabou com 40% dos cargos em 10 anos. E a tendência, no cenário mais conservador, é de continuidade dessas mudanças. Mas não se surpreenda se o ritmo for ainda mais intenso. E para os brasileiros, o trabalho no futuro ainda reserva outras mudanças. Com reforma trabalhista sendo discutida pelos representantes, as relações entre empregados e empregadores também podem ser alteradas bruscamente. Por isso, está na hora de você se preparar para essa revolução. e aí e aí Quase todo mundo que mora em uma grande cidade Conhece pelo menos uma pessoa que trabalhou com Uber nos últimos anos A empresa tem atualmente 50 mil motoristas parceiros em todo o Brasil Com a empresa, uma profissão antiga, a de motorista, ganhou um novo espaço Saiu dos alvarás de táxis, empresas e serviços particulares Para ficar ao alcance de qualquer um com um smartphone O motorista passou a poder oferecer o serviço através do aplicativo Ganhando uma infinidade de clientes e modernizando o segmento por completo Renato é um desses casos Depois de trabalhar como taxista e manobrista Ele agora oferece serviços através de três plataformas diferentes É uma forma de aumentar o rendimento em um mercado cada vez mais competitivo Eu acabei deixando de trabalhar com táxis pelo problema da demanda de serviço Que com o tempo ela começou a cair muito Devido a entrada do aplicativo Uber no mercado A demanda de táxis começou a baixar, a baixar E eu trabalhava com o alvará alocado Eu tinha um custo muito alto para poder manter esse táxi Então eu acabei deixando o táxi E acabei alternando por esses serviços de aplicativos particulares Pela questão de ter um custo menor, certo? Embora os ganhos sejam menores que os do táxi Eu acredito que a demanda hoje Ela faz com que compense Estar migrando do táxi para esses serviços de aplicativo A empresa deu origem a um verbete Uberização Que se refere ao encurtamento da distância entre serviços e clientes Dentro da economia colaborativa Que ganhou espaço em tempo de crise Mais precisamente a que afetou o mundo em 2008 Isso mostra que basta um contexto social propício E uma nova tecnologia Para uma mudança brusca, significativa No Brasil não foi diferente O contexto social era, como ainda é De aumento do desemprego O país encerrou o ano de 2016 Com uma taxa de 12% de desocupação Totalizando mais de 12 milhões de pessoas Querendo trabalhar, mas sem espaço no mercado Mas essas não eram todas as pessoas insatisfeitas com a situação Em uma média de todo o ano 20,9% dos brasileiros Ficaram na chamada força de trabalho subutilizada São trabalhadores afetados não apenas pelo desemprego Mas por outros fatores Como por exemplo Não conseguirem trabalhar Tantas horas quanto gostariam Dentro do limite de 40 horas semanais E assim recebendo menos dinheiro também O Uber como tecnologia Foi visto como uma solução de complemento de renda Por muita gente para essas horas livres E por outros como saída para o desemprego mesmo Com o aumento desses números A procura pela solução aumentou junto E com mais gente no mercado As corridas ficaram mais raras e mais baratas Depois de um período em que houve ganhos crescentes no setor A baixa dos últimos meses afeta os motoristas Os problemas geraram insatisfação Inclusive com processos judiciais No Brasil e em outras partes do mundo Com profissionais se reivindicando direitos trabalhistas A minha visão Eu não creio num vínculo trabalhista Porque é uma parceria É uma espécie de que eles me prestam um serviço E eu presto um serviço para eles Então eu não acredito que isso creia um vínculo trabalhista Não é como eu prestar o serviço para uma empresa privada E essa empresa me remunera por isso Não, do outro lado eles também estão trabalhando por mim Eles estão fazendo propaganda Estão captando e estão regulando a parte legal da coisa Em meio a essa crise de imagem A empresa tenta se reinventar Pensando em novas possibilidades para o futuro Principalmente em uma que não precise De uma das origens do problema da empresa Um motorista Quando a gente fala, por exemplo, do Uber Que aí já é público E nós todos conhecemos O chofer de táxi Ele nunca imaginou Que a sua profissão pudesse estar sendo ameaçada E hoje Você tem o Uber concorrendo E fazendo com que a concorrência seja legal Boa O chofer de táxi não vai perder O seu mercado Mas Ele vai ter uma concorrência Agora Vem a tecnologia E nós vamos poder ter Os carros Sem sofer O que vai acontecer Vamos saber Mas vai acontecer Eles vão vir Em Pittsburgh, nos Estados Unidos A Uber já testa Desde o fim de 2016 Carros autônomos Sem motorista Ainda com técnicos a bordo Os carros precisam de intervenção humana Por causa de alguns obstáculos Mas a ideia é que em pouco tempo Seja totalmente autônomo Os carros são programados Para andar em baixa velocidade E com grande distância De outros veículos Para serem ainda mais seguros Que os carros dirigidos por humanos No Reino Unido Um carro sem motorista Foi a sua pela primeira vez Em outubro Há sete meses O carro ainda andava bem devagar Mas o avanço é feito Cada vez mais rápido Neste caso específico O desenvolvimento foi Da Universidade de Oxford E não depende de GPS O carro usa dados De câmeras e lasers Para navegar na rota certa Curiosamente Foi um pesquisador Da mesma universidade Que realizou o estudo Em que afirma Que 47% dos postos atuais De trabalho Correm o risco de desaparecer Entre estes trabalhos Talvez esteja O dos caminhoneiros Basta ver um caminhão Sem motorista Circulando a uma velocidade normal Nas estradas norte-americanas O custo para transformar Um caminhão comum Em um que não precisa De motorista É de 30 mil dólares Mas a economia Para a indústria Que depende dos caminhões Pode chegar a 170 bilhões De dólares A cada ano Nos Estados Unidos Com um projeto desse Cerca de 1 milhão E 700 mil empregos Ficam em risco no país São várias as profissões Com risco no futuro As primeiras a serem afetadas São aquelas estritamente operacionais Repetitivas Afinal Basta programar um robô Para fazer a tarefa Por um determinado período Considere que um robô Corta o risco à saúde Do funcionário No longo prazo Eventuais problemas pessoais Afetando o trabalho E claro Custos trabalhistas Evidentemente O investimento Em uma máquina dessas Não é barato Mas a compensação Vem no aumento Indiscutível de eficiência A tecnologia vai entrar Destruindo alguns empregos Mas simultaneamente Ela cria outros Mas alguns trabalhos São absolutamente muito mecânicos Não dá para você Delegar isso Para uma máquina Nem nada A questão é o seguinte Se De novo É uma questão Da distribuição social Da riqueza Ou da produção Se você coloca o robô E aumenta a produtividade Da economia como um todo De repente você pode Distribuir isso De forma um pouco mais homogênea Você pega por exemplo A indústria financeira Nos últimos anos Passou por uma revolução Isso vai acontecendo De tempos em tempos E é normal que aconteça O que está buscando É a melhor produtividade Da economia Que a vida humana Do brasileiro Seja menos Seja Consiga criar mais coisas Para ele mesmo Então nesse sentido Que a gente tem que Ficar atento Com a tecnologia Mas sugiro Muito Que as pessoas Se engajem E pensem Como repensar Como repensar Sua própria carreira A luz dessas novas Novas tecnologias E eu tenho certeza Que o brasileiro Tem vocação para isso No ano passado Dois economistas americanos Um do MIT Ou outro Da Universidade de Boston Tinham dito Que os humanos Estavam ganhando A corrida contra os robôs Mas isso Porque eles tinham Ficado No campo conceitual Do estudo Agora Com dados Do mundo real Eles mudaram de opinião E identificaram Que para cada robô Instalado na indústria Até seis trabalhadores Perdem o emprego Ao mesmo tempo A média salarial Cai em 0,75% Você tem uma combinação De fatores Onde realmente A tecnologia Ela É A causa principal Dessa ruptura Mas você tem Do outro lado As empresas De uma forma geral Sendo pressionadas Por causa de custos De produtividade De racionalizar Cada vez mais Os seus processos Para poder No final Ao final de tudo Entregar Algo mais Barato Então quando eu tenho Essa Junção De pressão Por preço Por custo E tenho a tecnologia Disponível É isso que vai acontecendo Não vai ter saída Eu Qualquer um Que esteja Nesse mercado Vai ter que estar Constantemente Olhando Para si Para o seu entorno E ver o que ele Precisa aprender Novo Para poder Realmente Não ficar fora Do mercado Tão rapidamente Olhar as tendências Se atualizar Não pode Vai ser uma época Em que você não Vai poder ficar Parado Existe 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 uma espécie De percepção Geral De que Por exemplo A pesquisa E o desenvolvimento Ciência e tecnologia Investimento Em novas tecnologias Produz desemprego Eu tenho Uma Compreensão Um pouco Diferente Por que? Por várias razões A primeira delas É que se isso Fosse verdade E você tem um progresso Acumulativo Em termos de tecnologia Desde o século XIX Enfim Desde a revolução industrial Você tem uma dinâmica Onde a tecnologia Ela vai se aprimorando Ela vai se acumulando Hoje a gente viveria Numa sociedade Onde a maior parte Das pessoas É desempregada Ou seja Esse raciocínio Muito linear Ele não convence A revolução Não chega apenas A fábricas e carros Mas também A serviços de atendimento Caso claro E atual Dos profissionais Que ajudam No processo De check-in De voos Eles não devem Sumir completamente Do sagu Ou do aeroporto Mas certamente Em poucos anos Já não serão Mais tão numerosos Até mesmo Para atender A demanda Dos clientes Na Gol Linhas aéreas Inteligentes Há 5 anos Menos de 20% Dos check-ins Eram feitos Por auto-atendimento Hoje Mais de 60% Já são feitos Sem ajuda De um funcionário O CIO Da empresa Responsável Pela área De tecnologia Paulo Palaya Conta que os clientes Procuram cada vez Menos os atendentes E estão deixando De lado também Os tótens De auto-atendimento O que cresce De forma consistente É o processo Feito por aplicativos Nos smartphones Posições de atendimento De check-in Sem dúvida alguma Vai diminuir A quantidade De pessoas Não só Também Pura e simplesmente Que a tecnologia Vai substituir Não É que a eficiência Será aumentada Na utilização Desses aeroportos E você tem Um investimento Muito grande Para fazer Ampliação De aeroportos Dependendo De onde Estão localizados Você tem que Promover Desapropriações Para poder Expandir o aeroporto Então para você Ter mais eficiência Daquele mesmo ativo Você precisa De fato Utilizar a tecnologia Através de Posições de check-in Compartilhadas Com outras Companhias aéreas Para que você Consiga aumentar A sua capacidade De vazão Pois Novos voos Estarão chegando Pousando Decolando Mais pessoas Fazendo check-in Dentro de um Mesmo espaço físico Uma novidade Da empresa Que não é tão recente Mas que chegou A poucos aeroportos É o totem De pesagem De mala O passageiro Faz o processo De pesar a mala Em uma balança Ligada ao totem E a máquina Já calcula O sobrepeso E a eventual Diferença A ser paga O acerto de contas É feito direto No cartão Da pessoa Que já recebe A etiqueta Coloca na mala E apenas entrega Para um funcionário Colocar na esteira Isso só é feito Dessa forma Por questões Regulatórias Mas a empresa Já imagina Um sistema De autoatendimento Completo Como é realidade Em outros países Toda essa tecnologia Embarcada Nunca vai substituir O ser humano Porque quando há E isso acontece O que a gente chama De disruption Que é uma quebra No elo da cadeia Seja por manutenção Seja por meteorologia Seja por uma manifestação Que impede Com que a tripulação Chegue ao aeroporto Para assumir o voo Isso a gente chama De disruption Quando algo quebra Na cadeia Meteorologia Os aeroportos Fecham Isso vai continuar Acontecendo E nessas situações Nada Não tem sistema Não tem tecnologia Que substitua O ser humano Para fazer essa gestão Do disruption Então Sem dúvida alguma Vai mudar Já está mudando No Brasil Alguns aeroportos Concessionários Ou concessionados Como Gru Airport Rio Galeão Infra América Já utilizam Esse recurso De você maximizar A utilização Daquele espaço físico Para ter maior eficiência E sempre através Do uso da tecnologia Então Eu entendo que Especificamente Check-in Ou se mantém Como está Com a capacidade De atender Muito mais clientes E muito mais voos Ou haverá Uma diminuição Eu tendo mais Para haver Uma diminuição E essas pessoas Não serão jogadas No mercado Essas pessoas Serão reaproveitadas Em outras atividades Dentro da organização Uma das áreas Dentro da empresa Onde vagas Já estão sendo abertas É a de tecnologia Em cinco anos O número de profissionais No setor Saltou de 90 Para 231 Mas dentro da empresa A expectativa ainda É de mudanças Em outros setores Como no centro De controle operacional Com a implantação Com a implantação De processos De automação Que podem dobrar A eficiência O futuro O futuro é legal Porque o futuro Mostra esse monte De circunstâncias O que acontece Com a automação É que cada vez mais Ela absorve atividades Desgastantes Para o corpo humano Que exigem Pouca Capacidade intelectual Isso já é antigo Não é de agora Isso já vem acontecendo Desde a década de 40 A automatização Vem diminuindo O número de profissões Só que agora Entramos numa era Exponencial Onde tudo começa A ficar muito Mas muito Parte do processo Eu antigamente Ia num banco Passava no caixa Para pegar dinheiro Passava no balcão Para pegar o talão de cheque Passava no gerente Para fazer uma aplicação Ou tomar um empréstimo Tudo isso Quem faz hoje É a própria pessoa Todo o processo Ela faz aqui Ah, mas ela faz Ao lado do caixa Faz, ela passa Escaneia lá Sei lá Quer dizer O caixa lá Não é tão necessário Não é mais necessário Porque os sistemas Vão automatizando Esse processo Cria uma realidade Completamente na relação Completamente nova Na relação do profissional Com a carreira Com o trabalho E muda completamente O cenário de profissões O sistema de autoatendimento Também já está No dia a dia De alguns brasileiros A rede Enxuto Supermercados É uma das que já oferece Essa opção Para clientes Em compras De até 15 volumes Três das seis lojas Da rede Estão equipadas Com a máquina O cliente chega Inicia o atendimento Passa o código de barras No leitor E joga o produto Em um saco plástico O saco fica em uma balança Que confere Se o peso da compra Está batendo Com as informações Dos produtos registrados Se acontece algum problema Por exemplo Com o peso Não batendo Com o registrado Uma luz chama A atenção da fiscal Do sujetor Que vai ajudar o cliente Se tudo der certo O próprio cliente Faz o pagamento Com o cartão E vai embora A missão do Enxuto Ela prevê Que a gente proporcione A melhor opção De compra Para o nosso cliente E a gente percebeu De alguns anos Para cá Que tem uma tendência De pessoas Com pouco menos De tempo Então para essas pessoas Que querem vir Comprar uma coisinha E ir embora Rapidamente A gente colocou Essa opção Para eles Que eles mesmo Realizam a operação Se fora do Brasil A realidade Do autoatendimento É mais presente A Amazon Deu um passo adiante É o Amazon Go Um mercado Sem caixas O cliente Com um app Registra a entrada No local O próprio aplicativo Tem sistema De geolocalização E identifica Onde o cliente está Outro sistema Registra a retirada De um produto Da gôndola E cruza os dados Assim o produto Já entra na conta Se o cliente Devolver o produto Também é registrado Quando terminar a compra Basta ir embora Que vai para a conta Do cartão de crédito Já registrado Um cenário Que dá mais praticidade Aos clientes Mais informações De consumo Para a empresa E que não precisa De atendimento pessoal Olha O mercado de trabalho Tem mudado Substancialmente Na minha opinião É difícil apontar Um setor Que pode perder mais A respeito disso Mas Nitidamente Setores ligados A mão de obra Mais crua Nem que seja Na construção civil Ou mesmo Trabalhos domésticos Ou coisa do tipo Tende a ser substituído Rapidamente pelas Tecnologias robóticas Isso aí Nitidamente vai acontecer O trabalho intelectual Sempre vai continuar Com alguma margem De manobra Não dá para você Substituir O capital humano Desse processo Mas trabalhos Propriamente físicos Que passam desde Eu falei de Constituição civil Trabalho doméstico Mas coisas até Às vezes como professor Às vezes o professor Vai ser digitalizado Numa videoaula Ou coisa do tipo Isso tudo É importante Pensar Como você vai Se reposicionar As mudanças tecnológicas Já estão também Dentro das casas Expandindo um mercado Que relaciona Duas tecnologias A primeira É a automação Residencial Que já não é novidade E existe há quase Duas décadas E que permite Por exemplo Um dano menor Para uma TV Que pode ser usada Do lado externo Da casa Em uma sacada Mas guardada Fora do período de uso Também dá a possibilidade De controle De iluminação Para criar um ambiente Mais adequado Para cada situação Quando aliada À segunda tecnologia A internet Dá possibilidades Ainda mais interessantes Como preparar A temperatura do ambiente A partir do celular Em qualquer lugar Ou até mesmo Desligar o ar-condicionado Que foi esquecido Ligado Mesmo já estando Longe de casa Isso tudo Cria uma casa inteligente E esse cenário É que tem mais novidades Também para o mercado De trabalho Principalmente Por causa de possibilidades Que ganhou nos últimos anos O mercado é muito novo ainda 17 anos é pouco Para uma área Com muita tecnologia E principalmente Com algumas barreiras De conhecimento Tanto para profissionais Quanto para o consumidor Para o morador De uma residência Então é uma área Que precisa ser descoberta ainda O nosso trabalho Nesses 17 anos Foi muito de Propagação De conhecimento De divulgação Mas ainda é É um momento E diria que mundialmente Não só no Brasil As pessoas ainda não estão Totalmente convictas Da tecnologia Dentro da sua residência Para realizar tudo isso O profissional É o integrador de sistemas E o mercado está carente O último estudo Da associação do setor Detectou que eram 300 mil casas No Brasil Com algum tipo De automação E a estimativa É que o mercado Potencial É de quase 2 milhões De residências Mas a quantidade De profissionais Aptos para o serviço Atualmente Só conseguiria Atender 25% Desses clientes Para cada 10 pessoas Que você perguntar Você quer ter Uma casa inteligente Aqueles que quiserem Ter a casa inteligente Não vão saber A quem recorrer Inicialmente Talvez eles vão pensar Em procurar Uma loja Um arquiteto Um construtor Eles não tem ainda Uma referência clara Então esse é um dos nossos Principais trabalhos Mostrar que existe Um profissional Existem empresas Seriamente estabelecidas Já E que se propõe A fazer Desde o projeto Até a programação Final na sua casa De uma forma Muito clara Muito eficiente Com menos profissionais O preço do serviço Fica mais alto Ainda assim Nem em tempo de crise O mercado entrou Em recessão Em pesquisa recente 75% dos profissionais Disseram que em 2016 Tiveram o mesmo Número de negócios Ou até mais Do que no ano anterior Quando mais pessoas Atuarem no setor A tendência É de preços Mais competitivos Então acho que a gente Está num mercado Assim que ele Ele já é muito promissor Hoje Para o profissional Que quiser trabalhar nele E vai ser cada vez mais Então talvez seja Um otimismo Mas a gente tem números Que comprovam isso E a gente acha Que é uma profissão Do futuro Outras profissões Que estão ganhando espaço No mercado São as relacionadas À impressão 3D O exemplo da 3D Tech É revelador Em apenas oito meses De operação A empresa já igualou As receitas aos custos Se no primeiro mês Se no primeiro mês Tinha uma venda No oitavo Já tinha 30 Em número sempre crescente E o dinheiro movimentado Não é pequeno A média do serviço Varia entre 5 e 10 mil reais Podendo ser muito maior Do que isso Dependendo do pedido Antes do advento Da impressão 3D Você tinha que ter Lotes muito grandes Para justificar Uma produção Ou fazer isso Artesanalmente Então você não tinha Possibilidade por exemplo De um dia Criar algo Na sua cabeça A conceber algo Modelar no dia seguinte E imprimir No terceiro dia Você tinha que Partir para a produção De ferramentaria Moldes Injeção Estamparia Ou qualquer outro Método de produção Que eram pelo menos 100 vezes mais demorados E 100 vezes mais caros Ou contratar um artista E fazer isso Artesanalmente Não usando uma tecnologia Precisa, rápida E eficiente O engenheiro de produção André Deixou a carreira Em grandes empresas De tecnologia Para começar o negócio Sozinho Fazendo tudo Que era possível Mas hoje Ele se dedica mais A parte de direção E planejamento Da empresa Empregando seis funcionários Fora os profissionais Freelancers Não foi fácil Eu realmente não encontrei Ninguém que tivesse Já habilidade E consolidado E estou tendo Que formar aqui dentro E hoje Existem cursos Na Unicamp Cursos no Senai No Senac Mas eu acho que Ainda falta Temos que crescer muito Em termos de estruturar E oferecer cursos Que possam capacitar as pessoas Porque eu percebo Como mosca branca É um profissional Com habilidade Já consolidada Nessa área Eu sinto Na pele A falta Desse tipo de skill No mercado O designer Para esse tipo De serviço Tem sido cada vez Mais requisitado No mercado Principalmente Pelas possibilidades Oferecidas pelo método Esta empresa Atende principalmente Agências de comunicação Organizadores de eventos E artistas Mas o que pode ser feito Por máquinas Como essas É visto Praticamente Sem limitação Um dos exemplos É esse micro-ônibus Nos Estados Unidos Que roda Sem motorista E segundo os projetistas Já está pronto Para rodar Só esperando Regulamentação Do governo O veículo Tem capacidade Para 12 pessoas E pode ser usado Em passeios De grupos Mas o que mais Chama a atenção É que muitos Componentes São feitos Em impressoras 3D Segundo a empresa Um ônibus Pode ser impresso Em 10 horas E montado Em mais uma hora A empresa Já imagina Centenas de microfábricas Ao redor de todo o mundo Nos próximos anos A impressão 3D Também já tem sido Usada na medicina Já existem registros De próteses humanas Feitas em equipamentos Do tipo Mesmo sem aval De um médico Na França Cientistas Criaram bioimpressoras Capazes de imprimir Tecido humano Em três dimensões O resultado É da união Entre células humanas E colágeno Depois da produção Em alguns dias A epiderme Começa a ganhar forma Assim como Todo um mercado De trabalho Nós estamos falando De futuro E como é futuro É algo Que a gente está Fazendo algumas suposições Entretanto São suposições Que se a gente olhar A tendência E o que está acontecendo No mundo Nos leva a crer Que efetivamente Isso vai acontecer E vai acontecer Muito mais rápido E eu não digo Só em até 10 anos Não Isso não terá mais fim Não terá mais fim Porque A tecnologia Está aí Fazendo ruptura E isso não vai parar As tecnologias Não vão apenas Acabar com profissões E criar novas áreas De atuação Também vão ter impacto Em trabalhos Já existentes E que vão continuar Com muita demanda São áreas Em que a transformação Vai ser inevitável Tanto no exercício Da profissão Como na forma De preparação Para a prática profissional No hospital Albert Einstein Em São Paulo A sala de cirurgia Ganhou um novo ocupante Este robô participa De 97% Das cirurgias De próstata Mas também é usado Em outras cirurgias Como ginecológicas Estomacais Intestinais Cardíacas E torácicas Esse é um sistema robótico É chamado Sistema robótico Da Vinci Da Vinci é quem fabrica O equipamento E esse é o carrinho Do paciente Então o que você pode ver aqui São os braços robóticos Esses braços robóticos Existem três braços robóticos Mais o braço Que abriga a câmera Esses braços robóticos São equipados Com instrumental Equipamento Que vai no paciente E o acesso A paciente É feito através De portais Ou trocades Então É uma videocirurgia Assistida com robô No último ano O número de cirurgias robóticas No hospital Cresceu 15% Mesmo não sendo Uma cirurgia barata E em período de crise Entre os grandes benefícios Está a recuperação Mais rápida do paciente E com menor grau de dor Isso acontece Porque o robô Permite uma facilidade maior De execução do procedimento Com um acesso menos invasivo Dando ao médico Uma visão tridimensional E maior capacidade De precisão Inclusive Filtrando movimentos Mais bruscos Do médico O Sérgio Faz cirurgias Com o auxílio do robô Há seis anos E conta que Há dez anos Nem imaginava Essas possibilidades Sobre o mercado De trabalho Ele visualiza Um futuro Bastante promissor O número de cirurgiões Preparados para isso É o ideal? Não Não A maioria dos cirurgiões Ainda precisa de treinamento É desejo deles Total Desejo absoluto De que eles sejam treinados Na mesma rede Mas na faculdade O coordenador do curso De graduação Em medicina Ressalta que Os alunos Que estão em formação Vão precisar De uma preparação melhor Para lidar com tecnologia No exercício Da profissão Nós já temos Algumas tecnologias Tem até Um ultrassom portátil Que a gente usa Na graduação Jovens de 18 Dezenove anos Eles têm hoje Eles estão tendo Acesso a um ultrassom Do tamanho de um iPhone Para aprender Para complementar Achados de exame físico Isso era impensável Há 20 anos atrás O ultrassom Há 20 anos atrás Era do tamanho de um fogão Você tem um ultrassom Do tamanho de um iPhone Utilizado em educação Um aluno de medicina Não é um médico Já formado Olha como esse aluno Esse aluno vai fazer Ele já é formado Rodeado de tecnologia Qualquer tecnologia Que agregue valor Na relação Outro médico-paciente É muito bem-vinda A tecnologia que De alguma maneira Diminuir Essa proximidade O computador Pode me ganhar Numa partida de xadrez Mas ele nunca vai entender O meu paciente Melhor que eu Pela mesma situação Passa a enfermagem No centro de simulação A aula é feita Com atores Ou robôs Imitando situações Que podem acontecer No dia a dia Para que os alunos Desenvolvam na prática A reação A cada situação No centro de simulação Por exemplo Quando a gente faz A simulação com o ator E o aluno interage A gente presta atenção Nisso E faz um recorte Exatamente sobre Esse atendimento Humanizado Que o aluno Tem que ter E desenvolve isso No decorrer do curso Então isso não é Uma disciplina única Mas isso é visto E revisto E discutido Durante Todo o curso De graduação Em enfermagem Aqui do hospital Se simular um tratamento Em um robô Já chama atenção Imagine ser atendido Por uma recepcionista Não humana Ou então ser servido Por um garçom Todo programado Um robô Em forma humana Já chama bastante atenção Mas quando pensamos Que o robô É só isso Limitamos o entendimento Do potencial deles Um robô É uma máquina Controlada Ou que faz Operações repetitivas Certamente Alguns chamam Mais atenção Pelo formato Mas não são só esses Que podem estar Na sociedade Nos próximos tempos Veja este estacionamento Onde a máquina Faz a função Do manobrista Não tem formato humano Mas faz a função Que uma pessoa Poderia fazer Além disso Nem só de robôs É alimentada A tecnologia Que muda O mercado de trabalho Esse período Que nós estamos passando É um período Que vai começar Uma nova era Que vai ser Uma era de mudanças Constantes Então quando a gente Olhar para trás A gente vai ver Mais uma mudança Que a gente teve Diferentemente Do que aconteceu Na revolução industrial Que era um mundo Que vinha mais ou menos Tranquilo E que teve aquela Mudança radical Que afetou Muita gente Agora A gente já vive Nesse cenário Vulnerável Em certo Complexo E ambíguo E que vai continuar E isso não necessariamente É uma má notícia A gente pode transformar Esse limão Uma limonada Bom para todo mundo Vamos ver se a gente consegue Como sociedade Organizar Essa Enfim Esse movimento E a disputa Pela renda Que vai ser gerada A tecnologia Também muda A forma De dar segurança Desde monitoramento A distância Através de imagens Até o controle De entrada O grupo HNA De segurança Privada Desenvolveu O SIGA Um sistema De controle De entrada Através de Reconhecimento Facial Um rosto Reconhecido É suficiente Para abrir Passagem Mas a máquina Barra A entrada De um rosto Desconhecido Em um condomínio Como esse Onde moram Centenas de pessoas O sistema Auxilia O trabalho Do porteiro Agilizando Na entrada De moradores Para quem Chega de carro O sistema Também é usado Mas na versão Móvel Com segurança Levando o aparelho Com o aplicativo Para fazer A identificação O diretor Geral Da HNA Eletrônica Diógenes Lima Entende que a tecnologia Entra como aliada Do funcionário As pessoas Ficam mais tranquilas Porque elas sabem Que de alguma forma Não só Aquele profissional Que está ali À disposição Que está mais próximo Mas que outras pessoas Estão monitorando Aquele ambiente Isso faz com que ela Fique mais tranquila Nos momentos de dificuldade Ou nos momentos de apreensão E também é verdade Que os marginais Eles acabam também Ficando mais Atentos a essa questão E muitas vezes Eles procuram lugares Onde não existe Essa tecnologia Para fazer as suas ações Mesmo que não seja Realidade na HNA A tecnologia Dá a possibilidade Da prestação De um serviço Sem a presença humana Ou pelo menos Com um quadro Menor do que o atual Nas ruas O monitoramento Por câmera Já existe há décadas No setor público Mas sempre precisa De evolução E melhoramento Em São José dos Campos No interior de São Paulo O sistema existe Há 15 anos Mas o Centro de Operações Integradas O COI Uniu em um local O monitoramento Das quase 500 câmeras Da cidade Para servir Diferentes áreas Da gestão municipal Principalmente A segurança pública E a mobilidade urbana A gestão tecnológica É feita em parceria Com o setor privado Há 5 anos Ganhando melhorias O COI Desde quando foi criado Ele visa Justamente Desburocratizar O sistema De segurança Da segurança Da cidade Então você uniu Ali frentes Do poder público Departamento de trânsito Mobilidade urbana Polícia civil Polícia militar A guarda Num único espaço Onde o poder público E seus setores Conseguem se interagir E agora Com esse Conselho De Cidade Inteligente Nós estamos firmando Uma parceria com a Ericsson Que está começando Esse processo De gestão inteligente No poder público Começando pelo COI A exigência Para os 40 profissionais Que trabalham No local É que tenham Experiência de rua E treinamento Específico Para a função Mas São José Ainda deve ter Mais novidades Para se tornar Uma cidade inteligente Essa experiência Do COI Deve ser ampliada Com a implementação De sensores De tiros E climáticos Porque aquele emprego Formal Dos anos de criação Da CLT Dos direitos De direitos trabalhistas Muito bem consolidados Nós estamos vendo Essas modificações Para que o mercado Possa se adaptar Ao mercado mundial O mercado brasileiro Ao mercado mundial Então o que nós temos que fazer É aumentar o quesito De empregabilidade Da população Para que ela possa Ou estar inserida Em novas modalidades De emprego E de contratação Ou que ela possa Estar fazendo A geração de renda Por si próprio Ou empreendendo Ou abrindo uma consultoria Abrindo um negócio próprio Para que ela consiga Ali Ter uma vida Com qualidade De vida Neste contexto Se insere O parque tecnológico Da cidade Onde estão Muitas empresas Dando suporte A essas iniciativas Uma das empresas Instaladas no local É a Engitelco Da área de engenharia De telecomunicações E que presta serviços Para as principais Teles do Brasil E já começou Até a exportar serviço Se uma empresa De tecnologia Começando pequena E ganhando espaço No mundo Não é algo novo Certamente não vai ficar No passado Com tantas novidades Surgindo O diretor Daniel Faria Vê outras vantagens Do modelo de negócio Primeiro Ao Prestar serviço Para grandes empresas De um segmento Você acaba Se aperfeiçoando mais Porque você Vai absorvendo Tecnologia Vai absorvendo Conhecimento Aqui e ali E vai tendo Um produto Cada vez mais Qualificado Eu creio que Essa é a grande vantagem E um outro Ponto de destaque Também É Que ao se aperfeiçoar Você vai Tendo possibilidades De inovar também Eu acho que a inovação É um É um grande requisito Do Do segmento De empreendedorismo No empreendedor Não é fazer mais Do mesmo É fazer alguma coisa Mais Alguma coisa diferente Por fatores como esses É que o empreendedorismo É visto como um dos Modelos de negócio Que mais vai ganhar Espaço no futuro Eu presto serviço Para grandes empresas E percebi que ao longo Desses anos A demanda Por esse tipo De atividade Como a minha É cada vez maior Então As grandes empresas Elas focam No seu Produto final E deixam atividades Correlatas Elas buscam Parcerias E normalmente A pequena empresa Ela consegue Um nível De relacionamento Muito maior Porque o dono Da empresa O empreendedor Está ali junto Então ele conhece Toda a dinâmica Então eu acredito Que sim É um caminho Que é sem volta Cada vez mais O mercado Vai demandar Esse serviço De pequenas empresas O consultor do SEBRAE Fabiano Nagamatsu Entende que isso acontece Principalmente Pelo nível De desenvolvimento Do país Fazendo um paralelo Com países desenvolvidos A gente vê Que muitas multinacionais Têm os seus PIDs Pesquisa e desenvolvimento Ou muitas São vinculadas Às universidades Na nossa realidade Ou na realidade Na maioria dos países Emergentes A gente busca Essa válvula de escape Para uma busca De inovação De uma criatividade Algo que diferencie Uma proposta De valor interessante A partir desses Movimentos de startup Então muitas das vezes A gente acaba fazendo Um apoio E buscando A partir deles Uma solução Seja em processo Seja no marketing Em produto Ou até mesmo Organizacional Em cenário De desemprego No Brasil O tipo de empreendedorismo Que ganhou espaço Foi o de necessidade Aqueles em que O trabalhador Faz qualquer coisa Justamente para não Ficar sem o dinheiro Do mês Forma de trabalho Que muitas vezes Fica na informalidade De um jeito Ou de outro Algumas áreas Ganham destaque Especial Como as mais Promissoras atualmente Os segmentos de produtos De necessidade básica Então aqueles que oferecem Produtos e serviços De necessidade básica Esse é o primeiro Do ranking O que mais tem crescido E o que mais Pode ser promissor Agora em 2017 Também o segundo É a questão De reparo De consertos Então nós sabemos Que a classe C e D Tem sofrido muito Com essa crise E por conta disso Deixado de comprar Produtos novos Ao contrário Eles tem reparado Consertado aquilo Que eles já Vêm utilizando Principalmente Produtos tecnológicos E o terceiro Segmento Seria o segmento De serviços Especializados Serviços que possam Gerar um custo Menor Para a empresa Um custo operacional E dar um pouquinho Mais de eficiência Na questão da produtividade E é justamente Sobre o futuro Profissional Das pessoas Mais carentes Da população Que fica a maior dúvida Com as mudanças Do futuro Afinal Com menos acesso A estudo São pessoas Que acabam fazendo Justamente Os trabalhos Que vão ficar Mais raros Os operacionais Esse espaço Ele vai diminuir E aí Vem a responsabilidade Da nossa sociedade E aí eu digo Sociedade Os governos Os empresários Todo mundo Que está no meio Corporativo Que possa ter decisão Ou seja De cada cidadão Porque esse Vai ser um problema Assim como foi Quando houve A revolução industrial O grande problema Hoje É que como você Não tem investimento Tecnológico no Brasil Os empregos Que são oferecidos São empregos No setor de serviço Que praticamente Não incorpora Tecnologia Ou incorpora Muito pouca tecnologia Quer dizer Se você pensar Que nos últimos De 2003 A 2013 Para pegar 10 anos Que teve crescimento econômico Você teve a criação De 2.1 milhões De 2.1 milhões De empregos Todos os anos Nesse período Empregos formais Trabalho formal É bastante emprego Desses 2.1 milhões 94% Paga Até 1.5 salário mínimo Então não são empregos Então não são empregos Que você pode dizer Altamente qualificados A qualificação É bastante baixa Ou seja Não se exige Provavelmente qualificação Por que isso? Porque você não tem Uma dinâmica De investimento tecnológico Na estrutura econômica brasileira Você tem uma dinâmica De tecnologia Muito defasada O que significa Que a produtividade Do trabalho cai O que significa Que você não pode Pagar melhores salários O brasileiro É uma potência Pega por exemplo Setores que vão ir Muito bem no futuro Como por exemplo A parte de tecnologia Que tem a ver Desde drone Até robô Programação Hoje em dia O brasileiro consegue Fazer isso Até de forma autônoma Ele pesquisando Sozinho na internet Fussando as coisas Resolve isso Se a gente organizar Um pouco mais isso Acho que dá Para construir Muito mais frentes E organizar esse trabalho Que já é bastante Natural Nesse sentido É muito forte Essa capacidade De empreender Eu acho que O empreendedorismo Sempre vai continuar No brasileiro Mas cabe ao Estado Brasileiro Dar condições Para isso Uma legislação Adequada Para empresas Bem pequenas A gente já está Avançando um pouco Nisso Já avançou bastante Até se pega um simples É um avanço fundamental Quando você vai fazer O tratamento tributário Disso Mas assim por exemplo Bancos públicos Como o BNDES Ter crédito Que seja fundo perdido Para uma empresa De garagem Só que isso só surge Se os juros caem Depois de uma intensa Crise econômica O governo federal Tenta implementar Medidas de ajuste fiscal Que vão afetar Diretamente Os trabalhadores brasileiros Começou com a ampliação Da terceirização Mas ainda vai se estender Com reformas Mais drásticas E de longo prazo Com a aprovação Da lei de terceirização O professor de sociologia Da USP Rui Braga Acredita Acredita em uma inversão Do mercado de trabalho No médio e longo prazo Com mais terceirizados Do que contratados Diretamente O trabalho terceirizado É um trabalho mais precário O que significa isso? Significa que o trabalhador Terceirizado Ele tem um acesso Mais dificultado Em relação aos direitos E a proteção Trabalhista Ao mesmo tempo O trabalho terceirizado Ele é um trabalho Que tem características De um tipo de trabalho Subalterno Tanto mais explorado Quanto mais dominado Do que aquele Trabalhador Diretamente contratado Então É notório Que o trabalhador Terceirizado Enfim O trabalhador terceirizado Ele trabalha mais Horas Ao longo da jornada Ele recebe menos Ele trabalha em média 4, 5 horas a mais Por semana Ele recebe em média 27% a menos Ele se submete Vamos dizer assim A condições de trabalho Mais estressantes Mais duras E consequentemente Ele adoece Com mais frequência Ele é submetido A taxas de rotatividade Ou seja De entrada e saída Demissão e admissão Muito mais intensas Do que o trabalho Diretamente contratado Mas para outro Tipo de profissional Em área mais Desenvolvida E com mais Experiência A consultora Irene Azevedo Vê lados positivos Na mudança Nós começamos A observar Uma tendência Desta mudança Até porque Muitas vezes A empresa Não pode contratar Uma pessoa Por um período Talvez de 40 horas Mas ela pode Ter essa pessoa Por dois dias Na semana Então isso a gente Já começa A ver Que isso já Começa a ser Uma alternativa Gente muito sênior Que está no mercado De trabalho Que às vezes Barra Mas não pode contratar Isso é muito caro Nós estamos hoje Vivendo ainda Uma crise Estamos saindo Está melhor Mas estamos vivendo Uma crise Ele termina Com esse critério Com essa limitação Imposta De não poder Terceirizar atividades Fim Mas está longe De ser realmente Uma possibilidade Restrita e ampla De terceirizar Absolutamente Qualquer coisa Ou qualquer atividade Ou a própria função Como se Esta lei Permitisse a mera Locação de mão de obra A contratação De mão de obra A contratação De empregados Como se fosse Uma mercadoria Através de uma empresa Interpol Essa é uma realidade Que a meu ver Não existe Nesse projeto atual Ele termina Com esse critério De atividade De fim Atividade de meio Mas a terceirização Ela continua Encontrando limites Justamente no modelo Clássico Do vinto empregatício Que está lá intacto Na CLT Isso não se alterou A expectativa Em relação A reforma trabalhista É de maior flexibilidade Para diversos pontos Como a jornada De trabalho O banco de horas A redução De salário E o parcelamento Das férias Você tem aí A tentativa De fazer com que a jornada Ela se torne Flexível Então você pode Por exemplo Aplicar Ou enfim Generalizar o trabalho Intermitente Você pode fazer Com que o trabalhador Trabalhe algumas horas De manhã E algumas horas À noite Geralmente quando tem Pico de demanda Você pode fazer Com que No setor de serviço É mais comum Isso tendo aí De se generalizar Você pode Fazer com que Ele trabalhe mais Em alguns momentos Do ano E menos Em outros momentos Recebendo menos E enfim Você tem uma forma Basicamente De estender A jornada De trabalho Sem remunerar O trabalhador Como uma contrapartida Apesar de ainda Não existir Uma definição O que preocupa Muita gente É que acordos Feitos Entre trabalhadores E empresas Vão se sobrepor Às leis Trabalhistas Estabelecidas Quais aspectos De alteração Dessa reforma Trabalhista Que se propõe Diz respeito Ao que se convencionou Chamar Da prevalência Do negociado Sobre o legislado Ou seja Da possibilidade De termos Negociações coletivas Exercidas Através dos sindicatos No âmbito Realmente coletivo E dessas negociações Do fruto dessas negociações De alguma forma Alterar Algum direito Que está previsto Ali na legislação Essa é uma grande Oportunidade Realmente de mudança E de reflexão Para saber A forma Como estamos tratando As negociações coletivas Hoje no Brasil Até que ponto Isso pode acontecer Até que ponto O direito do trabalho Pela sua característica De renunciabilidade Pode ceder Eventualmente As negociações coletivas Setorizadas As soluções específicas Para situações específicas E qual é o núcleo Que é imutável Que realmente é irrenunciável Dentro do direito do trabalho E que não se pode alterar Sou muito forte No mundo inteiro Sobre a questão Da mão de obra E do trabalho O problema Que a gente tem hoje É o seguinte Como todo mundo Está competindo com a China A China tem um salário Muito baixo Então todo mundo Todos os países Têm tudo ver formas De você conseguir Baratear a mão de obra Para você trazer Para os seus territórios Nacionais Empresas Indústrias Para fazer isso Isso é uma discussão Menos local E mais geopolítica Na minha opinião Qual o projeto Que a gente quer para o Brasil A gente quer virar uma China A gente quer esse tipo De trabalhador A gente quer esse tipo De serviço Ou a gente vai pensar Em outra coisa Porque se a gente For competir no mesmo mercado Deles Não tem jeito A gente vai ter que Realmente precarizar Porque está competindo Com um país Que é de ordem socialista Enfim Que é um país Diferente do nosso Mas isso tudo parte de novo Da discussão Sobre o que nós queremos Sobre o país Tendo isso claro A gente consegue falar Não, tá bom Queremos ser China Vamos fazer esse jeito Não, queremos ser Suécia Noruega Tá bom A gente vai pensar de outro jeito Isso Mas isso está tudo ligado A uma ideia De um projeto de país Que é uma discussão Que infelizmente Não vejo Dentro de Brasília Entre os políticos A discussão A discussão a respeito Da reforma trabalhista A meu ver Ela resta muito prejudicada Justamente por conta Das posições radicais E extremistas Que se adotam Em seus termos De um lado Aqueles que defendem Um verdadeiro vale tudo Uma liberdade ampla E restrita de contratar Em detrimento Daquilo que o Estado Venha considerar Como o mínimo necessário Para regulamentar A relação de trabalho E de outro Aqueles que defendem Uma inflexibilidade absoluta Também de direitos No sentido de que Todas as regras Impostas pelo Estado As relações de trabalho Devem ser cumpridas Como se fossem Soluções únicas Para situações únicas De relações de trabalho O que também De certa forma Se distancia Da realidade As duas posições extremas Elas realmente São distorcidas E acabam se distanciando De uma realidade necessária Digamos assim Em termos de direito Do trabalho Na fábrica Da família Pamalani O diretor Márcio Lemos Admite a dificuldade De empreender no Brasil Ele considera Juros altos E burocracia demais Principalmente na área fiscal Com o produto alimentício Ele precisa passar Por processos diferentes Em cada estado Para onde manda Os produtos Além disso Considera os encargos Trabalhistas pesados Para empresas pequenas Mesmo assim Faz questão De assinar a carteira De todos os funcionários fixos A nossa forma De trabalhar É um modelo Que a gente desenvolveu Bem simples Mas que tem dado Muito certo Quando alguém Vem Demonstra interesse Em trabalhar conosco A gente tem alguma posição A gente começa Como freelancer Tem aqueles picos De produção Uma ou duas vezes Por semana Que acontecem A gente chama Essa pessoa Para trabalhar Por dia Como freelancer A medida que a gente Sente Essa pessoa Trabalha bem Tem uma boa performance E tudo mais Aí a gente E o movimento Aumenta Como tem aumentado Bastante Então a gente Então a gente Convida Essa pessoa Para trabalhar Com a SLT A gente paga Todos os encargos Benefícios Desde condução Como o almoço A Pamalani Produz leite De amêndoas E de coco Explorando um mercado Em alta no momento E ainda muito promissor O de alimentos saudáveis Em 2016 Período de crise No país Para muitos setores A empresa multiplicou O faturamento Em três vezes e meia Espera um resultado Ainda melhor Neste ano Está em cerca De 200 pontos De venda Espalhados Em todo o Brasil E prepara uma mudança Para uma fábrica maior Onde vai quadruplicar A capacidade de produção E explorar Novos produtos Derivados do leite Mas o Márcio conta Que não foi nada fácil Chegar a este momento Abriu mão De noites E dos domingos Para trabalhar Sozinho Ou com o filho E amigos no início Em estrutura montada No sítio da família Isso tudo Conciliando com o cargo Que tem em uma multinacional Da área de tecnologia Que ainda é a principal Fonte de renda dele O resultado Que ele esperava Em seis meses Veio depois de quatro anos Mesmo com todo esse contexto Ele sabe que valeu a pena Porque o investimento É algo que dá prazer a ele Eu sempre gostei De cozinhar Inventar coisas assim E coisas saudáveis Às vezes você Tem no mercado Algo que você gosta muito Mas você acaba não Consumindo muito Porque tem muito açúcar Muita gordura E eu sempre gostei De pegar Essas coisas Ter uma ideia Diferente E tentar Deixá-las de uma maneira Mais saudável Produzindo em casa Muita gente faz isso E aí a gente fez com que isso Virasse um negócio Essa foi a ideia Pra fazer aquilo que você gosta Uma coisa muito saudável Que as pessoas também valorizam Precisam O Márcio já tem muitos anos De experiência no mercado Mas esse aspecto De buscar algo que dê prazer Deve ficar cada vez mais forte Então tem muito jovem Que é estimulado É pressionado A entrar numa empresa Fazer uma carreira Crescer Ficar anos ali na empresa O jovem olha e fala Não Não é isso que eu quero Não é mais isso Eu quero o equilíbrio de vida Eu quero trabalhar numa empresa Que seja descolada Uma empresa que Eu consiga Perceber os valores Dela Perto dos meus valores Que eu me alinhe E tem até o mantra do Eu quero trabalhar Naquilo que eu amo Mas mesmo investindo Em uma área de interesse E por isso até de conhecimento O caminho do empreendedor É longo Então assim Tem que estudar muito o mercado Porque não adianta você Saber fazer bem alguma coisa Essa alguma coisa Tem que ser interessante Pro mercado Então você precisa Identificar uma oportunidade De negócio Uma boa oportunidade É o primeiro ponto Segundo Você tem que se preparar Com recursos financeiros E também Como que você vai produzir isso Numa certa escala Que te dê um retorno positivo Então Isso demanda tempo Você tem que buscar equipamentos Às vezes Identificar um local Que você possa ter essa atividade Tudo isso Tem que ser muito bem pensado Porque tudo isso De alguma maneira Vai impactar no seu custo No custo do seu produto Você também tem que Ter muita persistência Quando eu comecei Eu lembro que eu gastava Toda uma tarde de domingo Fazendo uma quantidade Muito pequena Ganhava Eu lembro que eu calculava Puxa Essa semana eu vou ganhar 80 reais E eu perdi toda a minha tarde De domingo Mas eu sabia Que aquilo era o início Você não pode pensar Que você vai começar A fazer alguma coisa Hoje e amanhã Você está tendo um super lucro Não é assim Infelizmente não é assim Se as mudanças causadas Pelas tecnologias São inevitáveis E as que tem motivação política Parecem cada vez mais próximas Cabe ao trabalhador brasileiro Se adaptar Para encontrar espaço Com esse cenário Uma mudança no perfil E na forma de encarar os fatos É um caminho Que vai ser percorrido Mais rápido E sem trajeto de volta Para comprar Você está prestado Vendo Mas Ensome Muito bem, estamos voltando. Espero que todos tenham gostado do documentário. Agora nós vamos finalizar nossa aula. A nossa aula, como todas as semanas, temos um exercício. Então, já já vocês vão ver aí na tela as nossas palavras-chave. Mas antes de falar das nossas palavras-chave, eu gostaria que vocês deixassem o seu comentário, falassem aí no YouTube, nos comentários do YouTube, e deixassem seus comentários no Google Chat, o que vocês acharam. Vocês já tinham pensado na sua profissão no futuro? Eu sei que vocês estão no segundo ano, mas já tinham pensado nas possibilidades que estão chegando até vocês. Então, é importante se preparar. Assim como nós agora estamos, esse documentário foi produzido em 2017, ou seja, três anos antes da pandemia. Não se imaginava que nós entraríamos nesse processo em que a tecnologia está sendo tão importante. Então, vejam vocês como é que o futuro está muito mais próximo da gente do que a gente é capaz de imaginar. Está bom? Então, não vou mais me alongar. O nosso comentário foi longo. Depois vocês vão poder assistir novamente, revendo esta aula. Então, vamos anotar nossas palavras-chave. A nossa primeira palavra-chave é impressão 3D. Se vocês gostaram de ver lá no documentário, impressão 3D. Anotem aí. A nossa outra palavra-chave é cirurgia robótica. Espero que vocês também tenham se interessado, para quem está já pensando em fazer medicina no futuro. É importante se atualizar. E viram todas as mensagens. É importante estudar, se manter estudando, focado e perseverando. Perseverança é fundamental em toda a nossa vida. Ainda mais quando se trata de futuro. Então, anote aí a nossa palavra-chave, segunda palavra-chave, cirurgia robótica. E, por fim, o nosso exercício de fixação. E hoje, no nosso exercício de fixação, eu trago uma novidade. Dentro de instantes, vocês vão estar recebendo o formulário de atividade. E, junto com o formulário de atividade, vão estar as páginas do livro que nós utilizamos para a aula de hoje. E, junto com essas páginas do livro, vai estar a página 230, que é a página de atividade do livro, onde vocês vão responder a questão número 2 dessa página. Então, vocês vão receber... Tem duas páginas, que são com o conteúdo, com o texto, para vocês lerem, para repensarem tudo o que vocês assistiram. e vai ter a página de atividade do livro, que tem alguns exercícios. Eu quero que vocês respondam apenas a questão número 2. E essa questão número 2 é composta de letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, vocês vão pegar, leiam a pergunta, façam a sua avaliação, qual vocês acham que está correta, e respondam no formulário entre essas cinco opções. Está bom assim? Então, chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia, uma aula diferente das outras demais. Se vocês gostaram, deixem o seu like, falem o que vocês acharam do vídeo, se querem mais aulas dessa maneira, comentem, mandem pelo YouTube ou pelo chat, que a gente vai providenciar aulas assim como essa de hoje. Está bom? Então, vamos à nossa mensagem de hoje. Como todas as aulas, nós temos uma mensagem. E trazemos o filósofo grego Demóstenes, para nos deixar uma mensagem. E a mensagem do Demóstenes é a seguinte. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Vou repetir a mensagem do Demóstenes. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Comentem essa mensagem, demonstrem se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E assim, concluímos esta aula e nos despedimos. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá.